Música Este domingo vestiram-se as camisolas de campeões nacionais de XCO no Jamor no município de Oeiras. Raquel Queiroz e Ricardo Marinheiro foram os detentores dos títulos de campeões nacionais de XCO em elites. Música Na prova de elites finina, Raquel Queiroz conseguiu ganhar novamente o título, algo que já se vem a repetir desde 2019. Para a atleta, vencer este campeonato é um incentivo ainda maior para o seu maior objetivo, os Jogos Olímpicos. Música Sinto-me muito bem, era um dos objetivos principais deste ano. Estou a trabalhar com foco nos Jogos Olímpicos, que são daqui a duas semanas e hoje senti-me bastante bem. Foi um grande apertão hoje aqui e é óbvio que estou feliz, satisfeita e estou no bom caminho. Raquel Queiroz subiu ao primeiro lugar do pódio, seguida de Ana Santos e de Leandra Gomes. A tarde, os olhos estavam todos focados na elite masculina, mas Ricardo Marinheiro, desde cedo que se destacou dos demais atletas, acabando mesmo por vencer. 4 anos, 4 anos que eu estou no clube ATT Matosinhos. Jogos Olímpicos, junto com a formação, e cheguei ao clube com um projeto em que íamos formar atletas, desde os mais pequenos até sub-23 e elite. Hoje provámos que com a formação podemos chegar onde queremos e conseguimos um dos maiores feitos a nível nacional do BTT, desde sempre. Conseguimos ganhar por equipas, somos campeões nacionais, por equipas em que conseguimos um cadete vice-campeão nacional, o júnior campeão nacional. Eu como elite, sub-23 no topo, os nossos juvenis ontem a fazerem grandes resultados e somos campeões nacionais por equipas. Eu hoje consegui matar com os elites, voltar a trazer a camisola para o nosso clube e pela quinta vez em elite, voltar a vestir de branco. Mas hoje o mais importante é que somos campeões nacionais por equipas, era o nosso maior desejo. Lutámos por isto mesmo muito. Tivemos duas semanas na Serra da Estrela, eu e mais três miúdos, em que tivemos a trabalhar a fundo, nas penhas da saúde, lá em cima, a treinar com espírito de equipa. O primeiro lugar deste campeonato foi conquistado por Ricardo Marinheiro, já o segundo foi atribuído a Roberto Ferreira e o terceiro a João Rocha. A lutar pela conquista do título nacional, estiveram ainda muitas outras categorias. Beatriz Rodrigues e Gonçalo Costa foram os merecedores dos maiores aplausos no Jamor, na categoria de sub-17. Em sub-19, o primeiro lugar foi para Beatriz Guerra e João Fonseca. Em Master-30, Andréia Gonçalves e Luís Moura assagraram-se campeões, assim como Ângela Gonçalves e Martinho Saragossa, em Master-40. Já em Master-50, os vencedores foram Carla Vieira e António Souza. A fechar os pódios de Master, esteve Adelino Cruz, que se saiu vitorioso em Master-60 masculino. Em paraciclismo, Ricardo Mendes conquistou o primeiro lugar do pódio. Cristina Azevedo, diretora da Federação Portuguesa de Ciclismo, fez um balanço positivo deste campeonato de XCO, destacando a qualidade dos que nesta modalidade competem. Estou muito feliz por estar aqui, por estar aqui no XCO. Quero que as equipas para o próximo ano, as famílias, os atletas, estejam ainda mais unidos, mais preparados e que esteja uma ótima época pós-olímpica. Este é o ano olímpico para o ano, esteja uma ótima época para todos e que a Federação Portuguesa de Ciclismo também os possa apoiar e que os possa engrandecer ainda mais. Eles já têm um enorme valor, mas que ainda sejam maiores ainda. É o que eu desejo para o próximo ano e dar-vos parabéns ao atual ano de 2024. O Campeonato Nacional de XCO volta para o ano, mas em setembro os atletas ainda estarão focados na modalidade desta vez para se conhecer o desfecho da Taça de Portugal de XCO. Obrigado.